Saudações, bem-vindo ao Plastistê, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Gora 4 3 pra você. E no último episódio, resgatamos a Pandora, tá ela ali, nos esperando. E agora a gente está saindo do labirinto. Ah, como está a minha vida? A vida tá cheia, a magia não tá cheia, mete a mão aí. Obrigado, Kratos. A nossa jornada está longe de lá, Pandora. Ao seu fim, você não vai me agradecer. Eu sei que eu olho, mas eu não sou uma criança, Kratos. Eu vejo muitas coisas terríveis. Eu não estou com medo. Eu entendo o que está lá em frente. Eu vi Zeus torturar meu pai. Eu vi ele morto por causa de mim. Eu deveria ter ajudado ele, mas eu estava com medo. Hephaestus fez o que todo pai deveria fazer. Proteger seu filho. Não! É toda a minha culpa. Eu o falhei por causa do medo. O medo é seu próprio tipo de escuridão. Em essa escuridão eu ouvi o que o Deus disse sobre mim. Eu não teria medo do Cleitão. O medo é o que nós nos fazemos fortes. É por isso que estamos aqui. Isso é o que lutamos com e tudo o resto é perdido. Isso é o que a esperança entrega, filho. Você deveria aprender isso agora. Ele defuntou ou só apagou? Eu lembro que quando a gente mexeu no labirinto... Ah, não. Até tá pra fora, não. Mexeu no labirinto... Ele... Espera aí. Vamos matar essas pragas. Quando a gente mexeu no labirinto lá, ele deu uns berros, né? Isso eu lembro. Pô, mais, cara. Pô, eu não quero censurar tudo. Pô, tudo aparecendo esses bichos imitantes. Quebrar colunas de sirenes elimina uma sirene de maneira que sempre dá órgãos de magia. Quebrar colunas de você nova da zona? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um baú aqui. Tem um baú lá do outro lado. Tá, ela tá longe pra caralho. Vou abrir todos eles. Pelo menos todos que eu consegui enxergar. Tá, eu tinha visto um outro aqui. Se eu ver, tem mais pra cá. Não duvido nada. Vamos save ali. Ele tá do lado dela, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui. Deixa eu pegar esse baú primeiro. Antes de salvar. Tá, nove mil. Eu acho que tem um baú lá embaixo também. Ou eu tô ficando louco? Não, eu tô ficando louco. Salvo aí. Atingi meu limite de save no vídeo anterior. Eu acho que foi no vídeo anterior. Eu acho até que dá pra melhorar tudo. Eu não sei. Deixa eu ver uma coisa. No máximo. No máximo, no máximo. Eu acho que dá pra melhorar tudo. Ok. Aumenta o dano. Tá, não faz. Quase eu não uso. Tá. É, tá com tudo no máximo. É, tá com tudo no máximo. Agora é só ficar pegando... Pegando o orbe... A toa. A crença, Kratos. Meu pai me disse que mantém o balance de poder dentro do Olympus. Abre a crença, Kratos. O que é o Labyrinth? Espera aqui. Agora vamos descer nos juízes. Nossa. Ih, as pedras estão tudo bugando. Caralho, que bizarro. As pedras de fogo tudo bugando. Que coisa medonha. Tá tão bugado que não dá pra ver direito. Ai. Ai. Tem mole. Ai. Eu tenho vida pra cacete. Eu ia falar. Porra. Cabanaça. Descida. Tem mole. Tá bem. Eu amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morreu. Também fui muito atirado pra cima do bicho. Tchau. Tchau. Mas, eles ignoraram o bagulho? Tchau. 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 Foi o bicho arrombado? Ué, eu não tinha pego esses baús aqui na primeira vez que eu vim pra cá? Não tem mais sentido ir atrás de orbe, né? Portão ali. Tem outro baú ali. Naquelas cartinhas. Parece até que eu voltei, porra. Esquisito. Parece até que eu voltei no tempo. Estranho. Bem estranho. Bem, a gente vai continuar aqui. As correntes quebrar as correntes. Se não me engano, vai subir os negócios aqui pra quebrar com os punhos... Os punhos nemenianos. Nemenianos? Nemenianos? Como é que se fala mesmo? Os punhos nemenianos. Os punhos nemenianos. Tá. É isso aí. Então a gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Então... Bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.